E aí moçada, sejam muito bem vindos ao meu canal, quero mostrar pra vocês esse vídeo, o meu setup. Aqui tá um dos meus, da minha tela secundária, essa aqui é a tela secundária que eu uso, ela tem 22 polegadas, aqui tá a tela primária, ela tem 32 polegadas, e ela aqui é ligada na minha CPU através de cabo HDMI, eu recebo a qualidade do vídeo através do HDMI. Esse aqui é o meu microfone, que eu uso na maioria das vezes pra fazer gravação das games, ali tá a minha webcam, tá, a C920 da Logitech. Esse microfone aqui é um microfone importado, é um microfone condensador profissional, é ali tá meu Mac, que eu uso algumas vezes pra fazer edição de vídeo, né. E aqui embaixo, bem aqui, está a minha CPU. Esse aqui é o meu mais novo, esse aqui é o meu mais novo headset, headphone, headgamer, que eu vou usar pra fazer minhas games. É isso aí, é isso aí, esse aí é o meu setup, que eu utilizo, geralmente pra vocês me verem sentado aqui nessa cadeira, e a visão que vocês tenham é pra cá. Eu tô mostrando pra vocês o oposto, a visão oposta, do que vocês me verem pela cama. Então aqui também é o meu quarto, eu tenho uma plantinha, tem um aquário que agora tá desligado, que eu vou dormir. E minha estantinha de livros, aqui na minha direita. Direita, direita. É isso aí, gente. Tá bom. O meu setup pra vocês. Aqui em cima tem o meu, aqui ó, meu Homer, Homer Teacher, em cima dele está o meu PS3, meu Playstation, e lá em cima, saem as caixas de som do Homer Teacher. Aqui em cima sai o som das quatro, e aqui no meio tem a central, tem aqui na pontinha, tem a central, caixa central. É isso aí, um abraço, um beijo, até a próxima. Tchau, fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.